E aí galera, tamo aí quase chegando no Mauá da Serra aí, posto churvado, o Val tá puxando a pole positions, o Junior na segunda ali, o terceiro e o Alicazão lá atrás ali, então o velho veio arrochando Alicazão aí, tá, graças a Deus aí tudo certinho aí, e tamo indo aí, o Junior parece que vai abastecer ali em cima no Mauá da Serra e vamos dar mais uma encostadinha ali, e aí depois o couro come de novo, e vamos descer sentido Londrina, tá, sentido Tamarana, Tamarana, Londrina, aí depois Presidente Prudente, depois vamos pra Arasatuba, se eu não me engano, não, não é Arasatuba, esqueci o nome aqui, mas depois eu falo pra vocês, aí depois eu vou atravessar pra Treilagoa, e de lá Treilagoa Inocente tem que chegar hoje lá galera, tem que chegar hoje que o guindaste tá marcado pra amanhã cedo, e também, fiquei ligado agora de manhã galera, porque fiquei sabendo o valor do quindaste, o valor da diária do quindaste, 27 mil reais galera, 27 mil reais a diária, pra ele descarregar a gente e fazer a montagem do espontâneo e tudo, então, é, não tem essa de nós se atrasar galera, mas tem que tá lá amanhã cedo, entendeu, porque senão, coitado do cliente cara, 27 mil reais a diária do guindaste e é obrigatório a pagar antecipado ainda, cara, eu pai amado, aí o cliente tava preocupado né, ô, vocês vão chegar e tal, não, não, hoje a noite ainda nesse tamanho, se Deus quiser aí, entendeu galera, pra vocês verem, é dinheiro hein galera, você tá doido, é dinheiro demais cara, 27 mil reais a diária, é muita grana, é que também, parece que a cidade onde a gente vai, inocência, é uma cidade pequena assim, pelo que eu vi, sabe, e não tem quindaste nessa cidade, então esse quindaste tá vindo 200 quilômetros, tá fazendo 200 quilômetros pra chegar aonde a gente vai descarregar, ele é de outra cidade, então só aí já, já cobra uma paulada aí, então não podemos vacilar galera, a gente tem que tá lá hoje a noite lá, amanhã, mais tardar, amanhã cedo pra tá descarregando lá, porque, coitado do cliente né, a gente tem, gente, você pensou se não te atrasar e fica a ponto de tiro, é mais 27 mil, meu Deus, é loucura demais com esses lutadores. Aí galera, chegamos pro lado de Alvorada do Sul aí, aqui é um desvio aí pra caminhão aí, ô tio, vamos passar aí meio que por dentro da, da cidade, lá é mais o centro, aí aqui é mais retirado assim, piscaminhão mesmo, beleza, ó aí ó, ó o silo de grão deve ser, ó, tamanho desse bichão aí, ó, acertado o motorista. Aqui tem um monte de lombadinha galera, tem umas lombadinhas curtinhas assim, sabe, bem chatinha. Que coisa linda galera, olha, quanta terra de plantio cara, meu Deus do céu. Olha só, ele é só um asfaltão pra cruzar toda essa terra toda aí, ó, chegando na divisa de Paraná com Santa Catarina, com São Paulo aí galera, tá bom. Tivemos que pegar um desvio aqui, porque parece que a ponte lá, que sai do passeio de Londrina e vai pra Alvorada do Sul ali, é, tá interditada, mas tivemos que pegar um desvio aqui pra, acho que passar por trás ou por lado, não sei o que vão fazer aí. Positivo, aí tamo no estradinho de desvio aí, mas tá, filé do boi, a estrada do desvio tá melhor do que a estrada que a gente tinha que passar lá pelo certo, né. Olha os negócios de irrigação aí, isso aí tá doido. Logo logo a gente já cruza aí a fronteira do Paraná com São Paulinho, São Paulinho. Olha aí, ó, os piadas descendo aí galera. O Paulo já tá na frente, o Júnior e sua mula. Tem que ser numa curva, tá? Você tá doido. Os caras podiam ter dado uma maneirada na... Na curvinha pra vir pra cá. Tu tá maluco? E aí? Tchau, tchau. Agora vamos passar pela divisa de estado, galera. Estamos no Paraná aqui ainda. Logo mais depois daquela ponte lá no horizonte ali, foi daquela ponte ali, vem o estado do São Paulinho, do São Paulão. Então estamos deixando o Paraná no retrovisor e estamos em frente ao São Paulo. Olha a placa, olha a placa. Divisa de estado. Olha esse lugar, galera. Olha a galera pescando ali, ó. Ô, paraíso, hein. Setador. Que lugar, hein, meu povo. Olha isso. Olha que da hora. Coisa linda, hein. Nosso Brasil é top demais. Agora nós estamos em terra São Paulinas. Daqui para frente agora vem Regente Feijor, Presidente Prudente. Se pegar as direitas lá em cima vai Assis. Bastante cidade na região, hein. Estou cultivado. E é a primeira vez que eu estou passando por aqui com o Ivecão, galera. É a primeira vez que eu passo aqui com o Ivecão. Já entrei no estado de São Paulo, tudo. Já fui até no Goiás, mas por aqui é a primeira vez, hein. Positivo. Os carrão. Os carrão do container, galera. Olha aí, ó. O Paulo já foi na frente. Que a gente se perdeu antes de um pouco. Olha aí, galera. Estamos passando por... Vamos entrar para Dracena. Tupi Paulista. Tupi Paulista. Uma vez a gente ficou quebrado. Eu e o Paulo. Com 112 branco no truque. Ficamos quebrados lá num posto. Final de semana inteiro. Aí até hoje eu me lembro. Até hoje. Um seguidor na época. Um menino. Hoje ele deve estar um baita de um homenzão já. Mas na época ele tinha seus 13, 14 anos, eu acho. O Lucas. Até tenho o contato dele aqui. Mandar uma mensagem para ele depois. E falar que eu estou passando na área. Mas na época. Eu me lembro até hoje. Que a gente ficou no posto. E ele veio fazer companhia para nós lá. Final de semana inteiro. Aí na segunda-feira. Ele pegou a caminheta do pai dele emprestada. Para levar nós na... Na auto-pass. E comprar a cruzeta do Cardanda. Do 112. Aquela vez tinha quebrado. Então é uma coisa assim. Que marca nossa vida. E eu nunca esqueço, cara. O Lucas. Lá de Tupi Paulista. Logo, logo. Não está passando por ali. Só agradecer ele. Cara. Aquela vez ele quebrou um galho para nós. Assim que... Tu está doido, cara. Pensa num menino. Muito gente boa. O pai dele também. Aquela época lá. Ele tinha uma F-150. Deu um sonho de consumo. E a gente foi... Comprar as peças para o caminhão. Com a F-150 do pai dele. Tudo está doido. Só história para contar nessas estradas aí, galera. Aí, galera. Passando aí pela Tupi Paulista. Cara, olha ali, olha. Olha os meninos ali, olha. Mandei mensagem avisando ele que ela está passando aí, olha. Aí. Gente boa. Gente boa pra caramba esse menino aí, cara. Show de bola. Abração, Lucas. Fica com Deus aí, meu amigo. Obrigado por tudo que você fez por nós aquela vez lá, cara. Você está doido? Mandei mensagem para ele que eu estava chegando aqui. E ele veio correndo na pista ali para tirar aquela cena, olha. Positivo, galera. Agora vamos então no sentido Andradina. Deixando o Tupi Paulista só na saudade, olha. Aí, galera. A gente deu só uma paradinha no posto aqui para tomar um banho rapidão. Eu vou botar os cronóis aí também. Olha o Júnior. Vamos botar para roxar, faltando 200km aí, galera. 200kmzinho só. Para a cidade de inocência. Mato Grosso do Sul. Vamos que vamos. Ele casa é o nosso. Está ali atrás, galera. Estou com o velho e está botando para roxar o LK aí, olha. Olha que cena. Olha que cena. Você está doido? Olha a noitada que está vindo aí, galera. Que coisa linda. Esse aqui é o céu do interior de São Paulo. Logo mais ali em Três Lagos vai ser o céu do Mato Grosso do Sul aí. Beleza? Como eu falei, está faltando 200km. 198, para ser mais exato. Estamos chegando na cidade de Andradina. Aí de Andradina a gente pega às esquerdas, sentido Três Lagos. Atravessa a divisa. Aí estamos no Mato Grosso do Sul aí. Beleza? Vou mostrar para vocês depois a divisa ali. Lugar bem bonito também. A pena que nós vamos passar a noite ali. Já vai estar a noite. Mas... Vou tentar mostrar ainda para vocês ainda, tá bom? Olha aí, galera. Olha. Cor do Sol aí da janela do Invecão aí, olha. Forte. Bota só essa parte agora. Olha aí, galera. Cor do Sol da janela do Invecão aí. Ó a lua lá em cima. Aí sim, né, meus amigos? Que da hora. Esse nosso trabalho é... Tem os perrengues, mas é bom demais. Ó. Então agora é o tal do Três Lagos aí, galera. Vamos pegar para Três Lagos aqui, ó. Já vejo qual rodovia que é essa aqui. Não estou lembrado agora para te falar a verdade. Olha o Toquinho vindo lá em cima, lá. O casão vem roncando. Olha lá ele lá, galera. Vai passar lá em cima, lá. E vecão. Olha o Andradinho, hein, galera. Positivo. Saída 638. Tupi Paulista, Dracena, Presidente de Venceslau. É de onde a gente veio. E aí você pega aqui e retorna para onde a gente veio agora. E aqui, vamos Mato Grosso do Sul aí. Logo lá na frente. Eu calculo que deve dar uns 70km. Acho que nem isso, talvez. Até Três Lagos agora. E que vai ser a divisa, lá. Positivo, ó. Andradinho. Saída 640. Já passei bastante aqui, galera. Antigamente passava bastante. Hoje em dia fazia um bom tempo que eu não passava. Até o Ivecão é a primeira vez aí, né. Primeira vez que o Ivecão está vindo para o Mato Grosso do Sul, tchê. Olha que bonito aí, galera. O Hostela Plaza Shopping. Olha o lugarzinho da hora, hein. Bonito, hein. Isso que é o bom. A gente trabalha e conhece paisagens aí, ó. Paisagens novas. Nunca tinha prestado atenção aqui, ó. Já passei várias vezes e nunca prestei atenção. Aí, galera. Estamos chegando nas terras do Mato Grosso do Sul aí, ó. Aqui tem uma ponte também, só que vocês não vão conseguir ver, ó. Tipo uma ponte de ferro. Deve passar trem. Mas aqui já é a divisa, hein. Beleza pura. Show de bola demais, né. Aqui em Três Lagoas, já trouxe contêiner aqui. Já deixei minha marca aqui. Tem um contêinerzinho perdido aí dentro. Entrada da cidade, ó. Entrada da cidade de Três Lagoas. Tem umas garças lá, galera. Que coisa bonita. Olha lá. Muito legal mesmo. Ali na frente agora já é o posto fiscal, galera. Vamos parar pra carimbar a nota. Olha o casão lá atrás. Estante buraco em meio, Deus. O milagre não tá cheio de fila hoje. Bem de boa. Pequi. Pequi. Posto fiscal de Jupia. Parada obrigatória para veículos de carga. Não tem tudo que eu falei, mas é parada obrigatória para veículos de carga. Ah, então. Bora encostar os cargueiros. E aí, galera. Show de bola. Notinha carimbadinha. Agora vamos continuar. Falta 140 quilômetros aí. Bicho bruto e bonito demais. Tá no grau. Tá no talento, galera. Acho muito da hora esse castanhado dele. O que que esse polaquinho saiu da cadeirinha, hein? O que que o polaquinho saiu da cadeirinha? A mãe foi pegar o celular embaixo da cama. Vai pra cadeirinha, vai. Ai, calorento. Olha que corpo gostoso. É que é a boca. Corpo gostoso. É que é a cuequinha, ó. Vai, Pia. Vai pra tua cadeira, vai. Vai, Cal. Vai pra cadeirinha que nós vamos seguir nossa trajetória. Deixa eu guardar aqui em cima. Ó, o Iveco aqui em cima tem uns porta... Uns porta-coisa aqui, ó. Bem grande, sabe? E olha que ele é o teto médio ainda, galera. Só pra vocês terem noção. Deu? Bora? Chega de bagunça. Chega de bagunça, meu polacão. Tomou um banho no corote, galera. Ia mostrar pra vocês, esqueci. Mas demos um banho no corote nele antes. Tava muito quente. Ah, ele tá mexendo no rádio. Bota a música pro pai aí. Bota. Bota a música pro pai. Vem, Pia. Foi dada a largada, então, galera. Vamos que vamos. Continuar. 140 quilômetros. E aí Bota a música pro pai.